Música Institutos e grupos socioeducativos são homenageados na Alerje. A solenidade foi presidida pelo deputado Daniel Librelon, que entregou a maior comenda do Estado, a Medalha Tiradentes, como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Instituto Faixa Preta de Jesus. O parlamentar também fez a entrega de moções, de congratulações e aplausos para os grupos socioeducativos, evangelização, Força Tim e Anjos da Madrugada. Instituições que, segundo o deputado, ajudam a resgatar a dignidade e a dar sentido à vida de milhares de jovens e adolescentes. Antes de ingressarmos na vida política, nós na realidade apoiamos vários projetos sociais que fazem a inclusão não só do ser humano em si, mas também da juventude, que é o futuro do nosso país. Quando você fala de futuro, ele passa pelo presente. Então, quando a gente tem esse cuidado e tem essa valorização, até porque é um trabalho que para a sociedade se torna invisível, mas para quem participa é algo glorioso. Então, quando nós, através dessa oportunidade, damos essa honraria, damos essa homenagem a cada um deles, nós estamos reconhecendo a importância não só do Instituto e do trabalho que ele realiza, mas também o conteúdo que ele traz para a sociedade, que é muito carente na evolução desses jovens e de quem precisa de um crédito. O Instituto Faixa Preta de Jesus tem o esporte como maior ferramenta social. Jovens que têm a única obrigação de estarem matriculados na escola têm acesso a aulas de diversas modalidades esportivas, que vão do jiu-jitsu ao surf. Ricardo Cavalcante, idealizador do projeto, falou sobre a importância de receber o reconhecimento por parte do Parlamento Fluminense de um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de 15 anos. O projeto tem 16 anos, começou em 2007, e a gente começou só com a ferramenta do jiu-jitsu. Só que ao longo do tempo a gente foi elaborando outras ferramentas, e hoje a gente tem boxe, judô, jiu-jitsu, muay thai, luta olímpica, MMA, skate, surf. Então a gente criou toda essa base para atender uma galera que já passou 50 mil nesses 16 anos, e hoje a gente consegue dar 3 mil pratos de comida, consegue montar dois garotos que falam inglês furantemente dentro da nossa aula, a gente consegue dar doação, ter o pediatra, ter o dentista, ter o médico, ter o psicólogo. Então a gente criou uma parada bem maneira, 0800, que a gente trabalha com a mente da galera. Outra instituição homenageada foi o grupo Força Team. Que tem a fé como dispositivo para mudar a vida de jovens em situação de rua, abandono ou que se entregaram ao uso abusivo de drogas. Durante a cerimônia foram feitos e exibidos diversos depoimentos de pessoas que encontraram nesses grupos sociais uma direção na vida. Relatos que evidenciam a importância social dessas organizações. Nós já estamos no FTU há praticamente quase 5 anos, fazendo esse trabalho, e nós temos observado que muitos adolescentes têm sido resgatados através do trabalho do FTU, que inclui alguns projetos, como mídia, como dança, teatro, também temos o futebol. E dentro dessas oficinas, nós trazemos a palavra de Deus, que é a disciplina para todos eles, né? Nós primeiros ensinamos a disciplina espiritual, o comprometimento com Deus, e através deles alcançamos outros adolescentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto